Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra trazer as minhas compras do mês de agosto, então... É, não tem muito o que falar, então vamos lá, começando aqui por Beasters, volume 9. Esse volume aqui eu acho que de todos de Beasters, eu não lembro se eu já comentei isso, mas porque... Eu lembro que teve vários volumes de Beasters que eu falei tipo, ah, não, esse aqui foi melhor que o outro e tal. E cara, acho que esse volume superou todos, esse aqui foi simplesmente muito, muito bom. Nossa, esse volume aqui foi sensacional. E, cara, sério mesmo, se você não conhece Beasters, dá uma lida, tem um anime. Eu não sei se ele já vendeu tudo, mas eu vi que a Amazon tava vendendo um kit, né, do 1 ao 5, se não me engano. E, cara, esse manga aqui é sensacional. Esse volume específico tá muito bom. Eu até comentei sobre ele no Instagram, então se você não segue, segue lá, arroba rohan__mangas. Eu deixo sempre aí na descrição. E, cara, esse manga aqui, sério, foi muito bom. Gostei bastante. Depois, a gente tem o volume 1 e o volume... não, perdão, o volume 2 e o volume 3 de A Menina do Outro Lado. Esses dois mangás aqui foram culpados de eu não conseguir pegar muita coisa nesse mês, porque eles são bem carinhos, né, da Darkside. Quem já comprou ou procurou o mangá da Darkside sabe que eles... Assim, a edição é muito boa, tem um trabalho sensacional, mas aí acaba que a edição fica bem carinha. E esse volume 2 eu simplesmente não achava em nenhum lugar. Esse mangá é difícil de achar pra ler scan, difícil pra comprar o volume, é complicado. O 1 eu não tenho a menor ideia como que tá. Eu acho que deve tá raro o mangá. Eu não sei como é que tá o volume 1. Eu não vi vendendo na Amazon. Também não vi o 2, só tinha o 3. Mas aí eu acabei passando numa livraria e eu achei o 2 vendendo e eu tive que pegar, apesar do preço ser caro, mas eu simplesmente não achava em nenhum lugar. Então eu preferi garantir. E aí, depois eu peguei o 3 junto, o 4 eu acho que não saiu ainda. E eu não cheguei a ler, mas eu tô muito ansioso pra ler esse mangá aqui. É lindo, é um mangá sensacional, muito legal. E, cara, sério mesmo, acho que vale muito a pena. Se você conseguir pegar ou achar pra ler por scan, vale a pena esse mangá aqui, é muito bonito. E é muito legal. Não sei se dá pra ver direito. Olha isso aqui, cara. Pera aí. Desculpa, tá mostrando meio de lado aqui que ele tem esse papelzinho aqui. E eu não sei se eu jogo fora ou não, porque ele é bem soltinho, é bem ruim de deixar. Ah, eu não quero jogar fora, né, mas... Ou tirar. Só que ele é muito ruim de deixar aqui, mas sei lá. Olha essa arte aqui. Muito bom. Cara, esse mangá aqui é muito bom. E tem review dele no canal aqui. Tem um tempinho já que tem esse review aí. Mas se você descer, você encontra, né. Caso você não conheça a história. Essa capa aqui tá muito bonita. No pôr do sol. E, cara, esse mangá aqui é sensacional. Depois a gente tem Jujutsu Kaisen. Que também tem review aqui no canal. E, aliás, muito obrigado a todo mundo. Esse review pegou bastante view. Tenho que agradecer muito a vocês. E, cara, eu gostei bastante desse mangá, né. Ele é lançamento da Ponini. Saiu aí no mês passado. No comecinho do mês passado, né. Se não me engano, acho que foi isso. E, cara, eu gostei muito desse mangá. Gostei bastante. Estou ansioso para ver o volume 2. E... E continua a história, né. Mas eu gostei bastante. A edição tá simples, né. No padrão da Ponini, digamos assim. Mas eu gostei bastante. E... Caso você não conheça ainda, também tem o review aí no canal. E ele veio com marca a página. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Bom, tá aqui o marca a página, né. Simplesão, né. O título atrás. E depois... A imagem da capa, né. Mas é legal. Só que eu não sei se vai vir mais brindes nos... Nos... Volumes seguintes. Mas pelo menos aqui no primeiro veio. Então, tá aqui o Jutsu Kaisen. Depois... A gente tem Tanya The Evil, volume 9. Eu gosto muito desse mangá. Apesar das lombadas. Acho que eu sempre falo disso. Mas as lombadas são simplesmente horrorosas. Porque... É... Pode ver, cara. Qualquer mangá... Que ele continua a imagem, né. Aqui. Qualquer mangá que ele continua a imagem. A lombada é feia, cara. Não tem como. Não... Não fica... Cara, não fica legal. Saca. Até o... Os volumes 1, 2 e 3. Eles... Até que... Combinavam. Porque as três capas elas eram bem escurinhas. E aí meio que ficava da mesma cor. Mas depois mudou as capas. Ficou mais claro, mais escuro. Aí ficou uma bagunça. E aí simplesmente feio. Eles podiam... Mano, deixa essa capa aqui. Deixa aqui continuando a imagem. E aqui eles só botam uma... Né. Uma cor preta. Alguma coisa assim. Nem precisa fazer muito desenhado. Só bota uma cor. De fundo. Pra não ficar... E aí fica certinho. Né. Mas... Paciência. Gosto muito desse mangá. Não cheguei a ler esse volume ainda. Tô bencioso pra ler. O volume 8 foi muito bom. E... É... Acho que é isso. Não tem muito o que comentar. Infelizmente eu não vejo. Nossa. Olha essa página aqui, cara. Infelizmente eu não vejo muita gente... Que eu não... Sei lá. Eu não... Não consigo ver tanta gente assim que tá colecionando. Ou que... É... Acompanha, né. Tá na The Evil. Mas... Tá aí. Tem review dele no canal também. Caso você tenha interesse. E como não tem muita gente pegando. Eu acredito que todos os primeiros volumes dá pra pegar tranquilo ainda. E falando nisso. Esse volume. Ele veio com um postalzinho. Atrás não tem nada, né. Só título. E aí... É um postal com a... O desenho. É engraçado que... Os primeiros postais. Eles vinham meio que com um vernisinho aqui, né. Refletindo. E aí depois. Acho que a partir dos 5. Parou de vir. Só que aqui. Não sei se dá pra ver. Ele tá meio... Tá vendo? Aqui tem uma parte que tá... Meio com um pouquinho aqui. Eu não sei o que aconteceu. Mas de resto ele é todo fosco. E eu não sei. Eu acho que eu já comentei isso no... No outro... Que eu peguei. Mas... Todo... Ele vem postar em todo volume ímpar. Pelo que eu vi, né. Todo... Todo volume ímpar. Tem... Tem postal. E nos pares não. Por último. Golden Kamui. Eu amo esse mangá demais. Tem gente que não curte nem um pouco o Golden Kamui. Eu não sei. Eu vejo que o Golden Kamui é sempre assim. Tipo... Ou tem gente que... Acha muito ruim e não curte. Ou tem gente que adora. E daí fica meio entre isso. E... Esse nome aqui foi muito bom também. Foi muito... Foi bem bizarro. Pra quem leu sabe o porquê. Tem umas coisas bem... Bem esquisitas. Mas sei lá, cara. O Golden Kamui é... Pra mim é sensacional. Esse mangá aqui... Nossa, eu... Eu gosto demais. Vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui. E aí ele... Vem com a... Sobrecapa, né? E aí vem a xirpa com a roupinha dela. E é isso. E Golden Kamui também, né? Faz parte aí do grupo das lombadas feias. Porque... É um de cada cor. Tem algumas... Acho que a edição americana e tal. Elas até... Ficam um pouco menos feias. Porque a fonte é diferente e tal. Do que da brasileira, né? Na gramatura, mas... Não, gramatura não. Perdeu a fonte. Falei errado. E... Mas... Não sei, velho. Não... Não fica legal. Mas... Paciência. E falando em brindes, né? Que teve os outros dois volumes aqui que vieram com brindes. O Golden Kamui não veio mais com nada, viu? Só no volume 1. Marca página. Eu achei que... Talvez viesse mais alguma coisa. Mas parou de vir. Quer dizer, não é que parou de vir, né? Nunca mais veio. Só veio no primeiro. E acho que não vai vir mais mesmo. Mas é isso. Foram esses os mangás. Como eu disse... Não deu pra pegar muito, né? Foi menos do que... Foi bem menos do que o último mês. Por culpa desses dois aqui. Que são muito caros. E... Não teve jeito. Mas eu não queria deixar eles. De pegar eles. Porque eu tô... Desde o começo do ano, né? Mais ou menos ele... Na época que eu soltei o review do... 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 O review dele. Era a época que eu já tava atrás dos outros volumes. Mas eu não achei. Né? E agora eu consegui pegar. Mas tá aí. Espero que tenham gostado. Obrigado. Valeu. Obrigado.